Perto de uma grande luta, muita confiança e serenidade na fala. Então vem uma preparação muito forte, muito consciente e estou mais preparado que nunca. Rafael Cojinha é lutador e dia 19 tem um compromisso muito importante no Futuri FC, o maior evento da América Latina de MMA. E essa luta é muito importante porque ela pode ser a chave que abre as portas para ele para o maior evento de MMA do mundo. Então eu venci nessa luta com certeza, é um passo bem maior, bem grande, sim, para o meu sonho do UFC. Para isso é preciso treinamento não só no tatame ou também no octógono. Conversamos com ele em um dia de treinamento físico, longe do ringue. Essa parte também é fundamental. Por isso são realizadas diversas atividades. Dessa vez ele vai enfrentar um adversário que luta grappling, luta agarrada, vai tentar colocar ele para baixo. Então nesse período de treinamento a gente tentou melhorar bastante a questão da força dele, a estabilidade, para que o adversário dele encontre bastante dificuldade para executar esse tipo de situação na luta contra ele. O Eric é responsável pela preparação do coxinha, mas vai perguntar para o lutador o que ele prefere. O treinamento físico ou o tatame? É mais fácil do tatame, né? Que é algo que está desde pequeno. Então essa parte aqui é um pouco mais complicada, complexa, mas é fundamental para a luta. Então é mais fácil do tatame. Mas o professor já está acostumado a ouvir isso. É bem comum esse tipo de situação porque a preparação física é algo que ele tem que exigir muito do máximo. A luta é diversão para eles. Treino duro, luta fácil. Então o treino realmente é cansativo, é exaustivo. Assim o coxinha se prepara para essa luta contra Luiz Betão e para quem sabe também realizar novos saltos. André Bastos para a Rede Vida de Televisão.